Tá tendo uma onda de traição absurda por aí e uma exposição pior ainda, meu irmão. Se você chegou aqui no canal agora, eu sou a Aline Castelo Branco, treinadora de inteligência emocional para relacionamento. Se não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like aqui, porque é muito importante pra gente. De cara eu já vou te dizer que se você não foi traído ou traída, pode esperar que um dia você vai ser na sua vida. Ai Aline, isso é praga sua, praga da Aline, praga da Aline. Não, não é praga, é justamente realidade, gente. Isso é uma coisa que tá no sangue de todo ser humano. Não tô dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, mas praticamente é isso mesmo, todo mundo vai ser. Eu não sei se você conhece o princípio de 90 por 10. 10% das coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente não consegue controlar, porque a gente não controla tudo, mas os outros 90% é de responsabilidade da gente. É nosso problema, é a autorresponsabilidade, ou seja, 90% das coisas depende da gente. E o que a gente faz com esses 90% das coisas? Ok? A gente resolve. Então é basicamente isso. O que você vai fazer com esses 10% ou com os 90%? Então no momento da traição, olha só, eu vou fazer o que com isso? Eu vou dar um exemplo de um caso clássico que aconteceu, da Mayara Cardin, Mayara Cardin, enfim, eu acho que que é isso, que se envolveu, era casada com o autor da Globo, o autor da Globo traiu muito ela, ela se pôs na mídia generalizada, dizendo que teve uma relação abusiva e por aí vai. Mas olha só, pra mim eu acho que é muito blá blá blá, pra pouca ação, né? Todo mundo sofre, todo mundo teve um relacionamento abusivo, e a minha teoria é que todas nós mulheres já vivemos uma relação que seja abusiva, porque toda relação é abusiva. A partir do momento em que você exerce o controle sobre a outra pessoa, ou que você exige algo da outra pessoa, que a pessoa não pode lidar, ela se torna abusiva de qualquer jeito, ok? Aí alguns teóricos e tal vão falar, não, mas tem aí os itens, a lista pra relações abusivas, o que que significa, os tópicos, o que que é, enfim. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a história é, todo mundo sofre, por quê? São duas cabeças vivendo embaixo do mesmo teto, duas pessoas com valores diferentes, com personalidades diferentes, isso choca, ok? Em determinado momento isso choca os dois. Aí é que vem o processo de inteligência emocional pra você começar a entender e trabalhar suas emoções nesse sentido, pra que não leve efetivamente a uma relação que seja muito crítica e acabar até, por exemplo, em morte, numa violência, né? Em algo muito mais agressivo. Por isso que eu digo que o processo de traição, ele depende das circunstâncias e depende dos seus valores, ok? Então, quando eu digo que todo mundo vai ser traído no dia, porque vai ser mesmo, e você pode entrar num processo de que o que que é traição, um olhar é traição, um beijo é traição, um sexo é traição, isso vai depender muito dos valores que você construir dentro de você. Pra mim pode não ser, pra você pode ser, ok? Então, se olhar é uma traição, você já foi traído. Ou você já traiu, compreendeu? Pra mim não é. Um sexo pode ser uma traição? Sim, pode ser. Pra mim é, mas pra você não. Você faz sexo casual? Tá tudo bem. Não é traição, foi um sexo casual. Olha a diferença. Então é aí que tá. Você primeiro precisa identificar quais são os pilares dos seus valores, quais são os seus valores principais, pra depois dizer ou entender que XYZ ele traiu. São coisas totalmente diferentes, ok? Inclusive eu tenho vídeos aqui de traição que você pode ver e entender melhor como surgiu o processo de traição. Eu acho que tem muita loucura na sociedade hoje de imposição, de impor determinadas situações para as pessoas. Ou seja, a gente acaba não tendo o livre-arbítrio de escolher ou de fazer as coisas que a gente quer. Por quê? Porque há uma sina que faz isso e aquilo. Aí o que acontece? Aí uma pessoa é traída e todo mundo vai, apoia, traição, relacionamento abusivo. Aí vai, uma coisa chata, já tá um saco isso. Sinceramente, já tá chato. E nessa chatice, o outro vai se tornando ainda mais chato pra você, porque você fica ouvindo de tudo quanto é lado e não toma uma decisão, não toma, não pensa por si só. O grande problema do ser humano é que ele não pensa por si só. Ele vai seguindo a boiada, né? Aí tem uns boi, vai tudo atrás do boi. Aí replica, publica ou republica o que o outro postou sem ao menos entender o que é, sem saber se tem opinião sobre aquilo. Aí vai, dá um apoio. Vamos para a causa tal, vamos para a causa aquilo. Ah, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Vai no que sua cabeça acha que é certo. Vai diante dos seus valores. Então, se você traiu ou não traiu, se você expôs a sua vida e acha isso legal, bacana, vai lá, expõe sua vida. Põe a boca no trombone, põe pra todo mundo. Tá tudo bem. Se você achar que não, ok, também tá tudo bem. Mas isso depende muito do que tá aqui, ó, no seu coração. Tá bom? Olha, se inscreve no canal, deixa sua opinião. O que você acha sobre isso? Uma traição, ela deve ser exposta ou não, tá? Coloca aqui embaixo. Eu acho que não, viu? Na minha opinião, eu disse minha opinião no vídeo? Não, não disse, né? Eu disse não. Então, assim, na minha opinião, eu acho que não, gente. Roupa suja, a gente lava em casa. Não tem que ficar espalhando pro mundo inteiro pra conseguir likes, videozinhos e tal. Roupa suja, a gente lava em casa. A não ser que fosse uma coisa de violência, estupro, qualquer coisa assim. Aí sim, a gente deve expor pra... Eu acho, né? Mas... Ai, é muito blá, 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 blá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri